fala pessoal beleza voltamos aí com mais uma gameplay galera dessa vez vamos atrás da terceira barra de ferro que iremos transformar em ouro ea terceira porta que abriu foi atrás da estátua aqui ó vamos lá valeu aí galera pela presença de todos sempre deixando aquele like comentário valeu é nós vamos lá com o lugar estranho lembra essa parte lembrou um pouco o god of war principalmente o primeiro e aí o que é aquilo e e aí 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 eu acho que não devia ter mexido não e aí e aí e aí e aí a jacaré velho concluir você lá fica sem a diferença É jacaré, água doce assim, não é? Parece que as chamas estão em ritmo, velho. Nossa, subiu um pilarzão aqui no meio do fogo. Labareda de fogo não tá de brincadeira não, hein? Você sobe aqui, Lara? Sobe não. Tenho dificuldade. E se eu pular nesse negócio de novo? Caraca, o negócio é que tá? Eu tô rei a bunda da Lara. Ué, mano. Tu veio aqui pra quê, Lara? Caraca, o negócio tá... Aqui é o fogão do... Cozinha do gigante. Boa, Lara. Cara, não deveria ter acionado esses fogos, né, mano? Cora, Lucas. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se a camela cai na água, ela cura ou não, né? Não, tá. Aquilo ali é auxílio. Ah lá, pelo amor de Deus. Cara, esse desafio aqui é treta, hein? Não vai entender certas coisas. Jesus. Ah lá, pelo amor de Deus. Ah lá, pelo amor de Deus, mulher. Ah lá, pelo amor de Deus. 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 Ah lá. Ah lá. Ah lá, pelo amor de Deus. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Caraca, que preto que esse ali Ah, mano, não acredito Cara E aí, garota O louco, a chave maior é a cabeça de ser alguma coisa Não, não acredito Não, não acredito Não, não acredito Não, não acredito Ai, ai Ai Ai, 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 ai Ai Ai, ai, ai Ai, ai Vamos lá. 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 Vamos lá.